Bonjour, gente! Ça va bien! Eu sou a Simone, sou do Conexion Bonjour, e hoje eu tô aqui em Paris nesse dia super chuvoso aí, outono por aqui, e as roupas de inverno já estão nas lojas e vocês pediram, e eu tô indo na Uniqlo, ou Uniqlo, que fica aqui pertinho da Ópera Garnier, pra mostrar valores pra vocês. Vamos lá comigo? E estou atravessando a rua aqui em frente à linda Ópera Garnier, olha só gente, e a Uniqlo fica aqui do lado, você pega essa rua aqui e já fica ali, eu vou mostrar direitinho o caminho pra vocês. E aqui estamos contornando a Ópera Garnier, gente linda, e a gente logo aqui chega na Uniqlo, que fica realmente aqui atrás da Ópera, é uma das lojas mais bonitas aqui de Paris, lembrando que a Uniqlo tem em vários países da Europa, também nos Estados Unidos, e são as melhores roupas de inverno, principalmente pela tecnologia das roupas térmicas que eles têm, então a gente vai lá e vai ver valores. E chegamos, essa esquina toda aqui é a Uniqlo, Uniqlo Ópera, e a Ópera está aqui atrás de mim, exatamente aqui atrás de mim, então vamos lá gente, vamos lá ver os preços na Uniqlo pra esse inverno? E como eu falei pra vocês, essa daqui é uma das lojas mais bonitas da Uniqlo aqui na França, aqui em Paris, eu acho ela linda, e olha só, aqui a gente já começa com muitas coisas maravilhosas, ó E além de ser uma das Uniqlo mais lindas aqui de Paris, ela também é enorme, você tem três andares de loja aqui com moda masculina, feminina e infantil Aqui a Uniqlo, ó, tem essa tecnologia de aquecimento nas roupas, que é a Hitec, então eles têm vários níveis de aquecimento, né? Tem a Hitec, tem a Hitec Extra Show e tem a Hitec Ultra Show, então a Extra é mais quente e a Ultra é super quente, e as roupas estão aqui, ó Então você olha aqui na etiquetinha, ó, essa aqui é a Ultra e é uma camiseta, ó Então você pode procurar aqui as suas roupas térmicas, aqui nesse estilo, se você é mais friurento, se você é mais calorento, então você pode procurar nessas três níveis Aqui fica mais fácil de entender, ó, a Hitec é de 5 a 20 graus, a Extra de menos 5 a 15 e a Ultra de menos 20 a 10 Então, ó, o calor que você vai sentir ou o frio que você vai sentir, você vai comprar uma dessas três tecnologias aqui nas roupas E aqui também fala quais roupas que tem, ó, calças, blusas E aqui a gente tem a coleção de polé, que são esses casaquinhos fluffis aqui, gente, olha que legal Tá 34,90, olha esse roxinho aqui, que lindo E aqui eles sempre deixam expostos aqui as cores, ó, tem azul, tem preto, tem verde, tem um bege mais escuro, um bege mais claro Então 34,90 esses casacos aqui Tocas aqui, ó, boné que eles falam ali, né, as tocas por 14,90 também tem a tecnologia de aquecimento E aqui o E-Sharp, ó, várias cores também e por 29,90 Aqui as luvas também com a tecnologia de aquecimento Ritec, R$ 24,90 Aí você vai me falar, nossa, que caro, mas gente, tem a tecnologia de aquecimento, então vale super a pena Eu coloquei uma luva aqui, gente, olha só, e aqui dá pra você tirar os dedos aqui de dentro também, ó Então é bem legal essa luva aqui, vou pegar uma pra mim, hein E aí você vai me perguntar, vale a pena comprar as roupas da Uniqlo? O preço não é muito caro? Gente, o preço é pago pela qualidade que elas têm A gente tem peça de anos da Uniqlo, que a gente comprou lá nos Estados Unidos, nas nossas viagens lá E ainda duram, gente, elas são muito duráveis e elas esquentam mesmo, elas protegem da chuva Então sim, vale super a pena A gente tem muita roupa da Uniqlo e vale a pena pagar o precinho que ela vale por causa da sua qualidade E aqui as bolsas redondas da Uniqlo, essa daqui tem um tamanho maior até do que as bolsas de inverno e verão que tinham disponíveis Essa daqui tá R$19,90 Aqui do lado tem as de veludo, assim, ó A gente tem uma verde, ela é muito boa Parece pequena, mas cabe muita coisa Essa aqui tá R$14,90 porque ela é um pouquinho menor do que aquela outra E essas aqui são os modelos que tinham agora no verão, ó R$14,90 também Eu tenho uma roxinha dessa, vale super a pena, gente É bem legal essas bolsas E aqui suéters em lã, R$39,90, ó Várias cores É bem bom, gente Tem um desse aqui, vale super a pena E aqui os suéters um pouco mais finos, olha Eles sempre estão expostos aqui pra você ver como é que são E tem N cores aqui, ó R$34,90 com gola redonda E aqui outro tipo de suéter, ó Assim com golinho um pouquinho mais alta Olha só, várias cores Eu tenho um do ano passado em verde e em preto E eu amei essa cor aqui, ó Um roxinho assim, muito bonito R$34,90 E aqui temos a famosa coleção da Uniqlo Que é a Ultra Light Down Que é aquele casaco que cabe num saquinho, gente Você pode dobrar e ele vai caber num saquinho aí Não pegando lugar nenhum na sua mala E ele é quente, vale super a pena Temos um desse aqui E tô querendo comprar outra cor Tem várias cores aqui, ó Verde, preto, bege Aqui tem um marronzinho, assim, mais pra um salmão, rosinha Bem lindos aqui, ó R$79,90 E aqui, ó Minha sombrinha Dizendo oi pra vocês E aqui, gente O saquinho do casaco Olha só Ele cabe aqui dentro Então pra transportar Ele fica super prático E você ainda fica quentinho agora no inverno E além dos casacos Também tem coletes do Talay Down E você consegue botar no saquinho Olha só como é que fica legal Os Dudune Que são as jaquetas cofas Olha só R$149,90 Elas são um pouco mais compridas também Do que o Talay Down Que eu acabei de mostrar pra vocês E aqui a gente também tem várias cores, ó E é fofinha mesmo, hein Mas vai te esquentar agora pro inverno daqui E aqui suéter com gola alta Olha só Muitas cores Muitas cores pra você escolher Liso, listrado Olha só Daí a gola alta Bem quentinho agora também pro inverno E aqui, ó Lindas demais Adorei essa verde aqui, ó E o amiguinho agora aqui do Dias de Chuva, gente O Trench Coal Daqui R$19,90, ó Tem em verde, tem em bege e tem em preto É parecido com o meu que eu tô usando inclusive hoje Mas não é igual Já é de uma outra coleção aqui, ó Então R$19,90 o Trench Coal Calças em flanela Linda demais, gente Olha essa azul aqui Adorei Essa verde também aqui é muito linda Elas são super fofinhas E bem confortáveis, ó R$24,90 a casa Aqui a gente tem casacos, ó, gente Casacões de lã Olha só Por R$19,90 Aqui a gente tem em branco Ele é um white, assim, né E aqui tem em preto E aqui do outro lado a gente também tem em cinza, ó Bem bonito esse cinza aqui R$19,90 E tem toda a parte Kids aqui também E aqui tem esses casacos fofinhos também Olha só, gente Separados por idade Que vai tá no casaco assim Olha só que lindos Muitas cores fofas E esse aqui você encontra O por R$24,90 E ainda aqui na parte Kids Olha só esses modelos aqui De conjuntos aqui E aqui temos moletons, ó Vários tipos Por R$19,90 Bem lindinhos Olha aqui esse rosa E essas mini jaquetas aqui, ó Por R$39,90 Essa daqui é pra 5, 6 anos Olha só Lindas demais, hein E aqui tem sobretudo de lã R$129,90 Olha só que lindo esse cinza, gente Também tem na cor preta E além do cinza e do preto Tem essa cor aqui Puxando mais pro bege, ó R$129,90 E aqui diversas camisas em flanela R$39,90 Aqui, ó Muitas cores Muito bonitas O Flávio tem algumas aqui Eu acho linda E também quentinhas Casacos masculinos aqui, ó Por R$69,90 Lãs masculinas também Por R$39,90 Cores bem bonitas também Suéters masculinos aqui R$39,90 também Cardigan aqui R$49,90 Com cores mais escuras Agora pro inverno T-shirt manga longa masculina R$19,90 Achei o preço ótimo Essas cores aqui são lindas Mas o tecido é muito gostoso Já vou falar pro Flávio vir aqui Pra ele pegar umas pra ele, ó Vale super a pena Jaquetas masculinas aqui em veludo R$39,90 Azul Um marrom, assim Um pouco mais claro Verde Beige O Flávio tem essas aqui Ele adora E além das camisas Temos calças de veludo aqui também, ó Por R$49,90 Calças aqui masculinas Por R$49,90, ó E elas tem a tecnologia de aquecimento, ó E por dentro elas parecem peluciadinhas, ó Legal, hein? R$49,90 masculinas E essa parede de meias aqui, gente Ali tá dizendo 50 cores para 365 dias Olha só Uma por R$3,90 E quatro por R$12,90 E se você precisar de roupa de inverno Então não deixa de passar aqui em Paris Na loja da Ópera Aqui na Uniqlo Que vale super a pena Como vocês viram aí E a gente se vê no próximo vídeo E au revoir E a gente se vê no próximo vídeo